E aí galera, como vocês estão? Eu sou o Vinicius e hoje, gente, eu vim reagir a mais vídeos no canal pra vocês, velho Ani Happy novamente, o cara tá postando semanalmente, esse maluco é incrível, tá com mais frequência que eu nos vídeos, gente Cara, todos os dias tem vídeo no canal, beleza? Essa semana eu vou fazer um compromisso com vocês, cara Eu espero conseguir cumprir, pelo amor de Deus, todos os dias vai ter vídeo no canal essa semana, tá bom? A partir de hoje, segunda-feira até domingo, todos os dias, meio-dia, vai ter pelo menos um vídeo Talvez eu poste outros durante, tipo, dois por dia, mas um vídeo, todo meio-dia vai ter um vídeo, gente Nossa, eu vou garantir pra vocês isso, eu vou me esforçar o máximo pra conseguir E bom, hoje vamos reagir a Vegeta vs Granola, velho, o ego e a vingança, cara Não sei se eles têm muita coisa a ver, tá? Não sei, eu não conheço mais Dragon Ball O que tá atualmente no Dragon Ball eu não tô vendo mais, eu tenho que começar a ver com vocês Mas enfim, gente, se inscreve no canal, tamo quase com 2k, galera, vamos terminar esse mês com mais de 2k Eu conto com vocês, eu sei que é super possível, compartilha com os amigos, pra família Entra no nosso servidor no Discord, tudo lá tem prioridade, beleza? Tudo que vocês pedem lá tem prioridade Pode pá Segue no Instagram, responda todo mundo, e é isso, cara, tô enrolando demais já Deixa eu botar pra vocês aqui E é isso, meus amores Cara, eu tenho que botar meu fone, né? Porque não tem como ouvir sem fone Pronto, galera A legenda tá ativada, não sei se vai precisar, mas enfim Play É, ativa as legendas Vambora, né? Ui Ele é, acho muito legal O cara, ele bota até a legenda da cor do personagem Uh Eu não, não bate isso na minha cabeça Cara Não desce na minha cabeça, mano Não desce Não adianta Goku, com a força que ele tem Sempre vai ter um cara que vai dar um golpe nele e matar ele, velho Tipo, mano, não desce Vocês falaram que ele não é mais forte que o Goku, né? Parece que o Goku entregou a luta Eu não sei, cara Não sei Porque se realmente o Goku tentou vencer desse cara e perdeu, velho Não me desce Não me desce Não adianta Eu entendi a verdade Se eu não tenho poder destrutivo Eu posso ver É mais forte do que esperava Deu pra saber Mas no fim Hoje eu vou morrer Se eu gostei Eu sou mais forte Naquele momento Eu ganho mais poder Eu tô perdendo Eu não lutava pra proteger ninguém aqui Eu tô sentindo a adrenalina E meu sangue de Saiyajin Eu vou vencer Não vai coerir O Benito é sempre muito, muito Debochado, né, velho Olha isso Ele teve que ativar Ele teve que ativar o ego superior pra vencer o cara Nem sei se ele venceu, velho Ah, obrigado, 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 tá? Obrigado, Vedita Pelo amor de Deus Alguém deu uma O Akira deu uma Uma Um destaque pro Vedita Porque o cara perde todas as lutas, mano E tipo, o Goku ter perdido o Vedita Defender, né, pelo que eu entendi, mano Muito foda Finalmente, mano Óbvio que não, mano Mano, meu Deus, velho Mano, que incrível, velho Mano, que incrível, velho Na moral, mano Eu não posso aceitar que isso acabe aqui É porque Ele não se compara Com o príncipe da raça Que vão destruir Eu acho bom você começar a fugir Não preciso seguir seus conselhos Pra vencer essa batalha Foi você que eu morto Mas hoje é merda da sua raça Meu Deus, mano Não Não Você pode evoluir Você que tapem você de novo Se enfrentando em meus olhos Toda a fúria do meu povo Você tem colhos para lutar Não posso te ver Não é possível, mano Mano, como assim Foi estar precisando Gente, é sério Você não tem noção A raiva que eu sinto Quando os dois Com um puta poder desse Tá perdendo pro maluco, velho O Goku teve que interferir na batalha, mano Que isso, velho Não tem sentido isso nenhum, velho Não tem, mano Você tá louco, mano Olha isso aqui, velho Ele teve que atacar o cara, mano Para lutar, eu posso te mentir Minha visão tuva Eu ainda não posso cair Ele te dá, deixa de atacar O caroto sai da frente Se você me atrapalha Talvez será meu avonete Ele é rap Você é em foda Eu não ligo Menos eu vou levar você comigo Eu pago pelos pecados do meu povo Esse é o destino Acabe, acabe comigo Tão cego pela minha vingança Eu lembro de toda a minha dança Se o Verdita morrer Morreu nessa luta Eu não assisto mais esse negócio Eu não vou assistir O pai do Goku Ele não sabe disso Não, eu tô irritado Muito irritado, velho Não, velho Não, velho Cara, a música é tão boa Só que o cara Eu tô muito puto Como que pode, mano? Gente, me expliquem aí Se realmente Se o Verdita morreu na luta Se o cara é tão mais forte Que o Verdita e o Goku junto Porque Não pode, velho O Verdita com ego superior O Goku Eu não sei se ele ativou O estilo superior Mas, velho Como assim, mano? Que poder tem esse dragão Que ele pediu Pra ficar mais forte? Sei lá Não Não desse Se o Verdita morreu Nessa luta Eu não vou ver Dragon Ball Essa continuação Porque eu tenho certeza Que eu vou bater minha cabeça Na parede Se eu ver um negócio desse Porque eu não me conformo Com essas coisas, mano Dragon Ball é um anime excelente Só que Eles exageram muito No poder de força dos personagens Sem noção Mas, enfim, gente Música incrível Surreal Os dois mandaram muito bem, gente Se inscreve no canal Deixa o like Amo cada um de vocês, galerinha Até a próxima Tchau